Você me acompanhou aqui pelo YouTube, se você não acompanhou, mas você deve ter acompanhado uma maratona, uma saga que eu passei aqui, duas semanas numa obra, tentando adiantar um cronograma, não conseguimos, muitos problemas de compatibilização de projeto, pois é, se você não fica ligado em compatibilização de projeto, dica pra você, começa a ficar que isso pode causar muito problema, mas mesmo assim, você vê, 45 dias depois, foi que eu voltei aqui, um mês e meio, ó como é que tá, então você vê que mesmo com todos os problemas, a gente conseguiu andar bem, olha que linda a fachada, como é que ficou, essa parte colorida, né, esse brise não é nosso, o colorido é nosso, e vou aproveitar e fazer um tour com você aqui na obra, mostrar como é que essa obra andou rápido, como é que ficou o nosso padrão de qualidade, acabamento, e como é que trabalhou, né, o steel frame tem um quadro pesado, lembrando, isso aqui é uma obra mista, aproveitar e mostrar algumas ferramentas, alguns brinquedos novos que a gente andou recebendo, né, e pra vocês verem como é que funciona, então fica ligada, acompanha aqui no YouTube que você vai ver, não sei se é um vídeo, mas talvez até mais, uma sequência, mostrando pra vocês como é que ficou essa escola depois de 45 dias, tá, 45 dias Vamos começar então, primeiro, a gente não tinha essa plataforma metálica, pois é, não tinha, gente, isso aqui foi um negócio que foi bem incrível, viu, porque a gente tinha várias interferências dos painéis de fachada de steel frame com a passarela, vocês vão ver, tem uma escada, então a gente teve que tomar bastante cuidado, teve que tomar bastante cuidado, né, então vou estar mostrando pra vocês, inclusive, como é que foram essas conexões, mas aqui, ó, foi tudo em aço pesado, solução steel deck, tá vendo, nunca consigo levantar a mão, então aqui, ó, a gente volta com a ferramenta, solução steel deck, tá vendo, concretaram, aqui eles devem estar fazendo a continuação, né, da entrada, ele vai ser a entrada da escola, e esse aqui é o férvio, a entrada, que eu sou dessas, né, falei que ia entrar e mostrar o tu e já cheguei como? Cheguei chegando, cheguei vir direto pra lá, já lembra que eu mostrei de lá de baixo? Cheguei subindo, vendo aqui em cima e vendo os painéis, olha só como é que tá lindo, ó, esses aqui estão todos prontos, vedados, já com silicone, aí você vê, não dá nem pra ver a junta, praticamente, o bem legal, né, é que o arquiteto, quando viu a concepção dos painéis pré-fabricados, entendeu que tinha juntas, ele assumiu as juntas do projeto, inclusive adicionou outras que a gente fez os frisos nos painéis, e aí dessa forma não dá pra ver que são placas independentes conectadas, nossa, e as cores ficaram incríveis, e aí você vê um detalhe importante, né, aqui, o que a gente teve problema aqui? E a gente tem que mostrar os erros e os acertos, né, aqui foi problema de compatibilização de projeto, então quando a gente não compatibiliza o projeto certinho, e eu vou te dizer, tá, a melhor pessoa pra compatibilizar o projeto é aquela que tá fazendo o projeto executivo, que aí vai juntar todas as disciplinas, estrutura, hidráulica, elétrica, esquadria, sabe, vai juntar tudo e ver se tá batendo tudo certinho, mas então, aqui ficou faltando, então o negócio que era pra chegar pronto, a gente teve que fazer ajuste aqui, alguns complementos no local, mas é chato, é chato, mas a gente vai morrer por causa disso? Não, não vai morrer, só que fica chateado, normal, né? Então, olha, eles estão fazendo complemento aqui, vou mostrar no detalhe certinho como é que tá essa obra, incrivelmente linda, gente, tá linda, olha ali, ó, continua longe, né? Agora aqui, ó, pra você ver, esse aqui é o painel, então, esse aqui é o Wafing, você vê como é que é duro, pronto? Esse aqui é o friso falso, e esse aqui é o friso de verdade, de silicone, tá vendo? Aí a gente pega e faz siliconezinho. Esse aqui ainda tá meio fresco. Ah, não vou apertar, não, senão vou amassar o silicone ainda. Tá vendo, ó, falso, esse aqui é verdadeiro. Ih, esse silicone é uma borrada, viu, gente? Tá fresco, não pode mexer, não. Deixa eu ver. Vou passar uma faquinha aqui, a gente vai passar uma faquinha aqui. Ó, que legal. E ali os meninos estão fazendo alguns reparos, alguns ajustes, né, nas janelas, que você consegue ver de longe ali, ó, os painéis de fachada. Vou subir na escada. Ó, então ali, ó, isso aqui teve um desalinhamento de friso, então a gente tá fazendo uma correção, né? Isso aqui foi pra onde fabricação, tá? Mas ali, ó, tá certinho, tá vendo? Então eles estão ali, ó, os painéis prontinhos, bonitinhos, os meninos arrumando só janelas. Bacana, né? E aqui é o outro lado que eu mostrei pra vocês, que tá todo pronto. E aqui, ó, rolando textura. A gente passou um primerzinho antes, entendeu? Passando textura. Bacana, né? Vocês veem como é que tá ficando bacana. Daqui a pouco eu vou tentar ir lá em cima no telhado pra vocês verem. Dá uma volta na obra também. Pulei de volta pra parte de dentro. Gente, literalmente eu pulei, tá? A gente passou por aquele buraquinho aqui. E lembra dessa parte como é que tava? Que não tinha os painéis. Aqui a gente fechou tudo com drywall. Você consegue ver como é que estão os paredões? Né? Aqui eles já botaram os brizes de concreto, né? Aqui tem outro paredão. Esse aqui é drywall, não é painel de fachada, tá? Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha que legal. Então, ó, que legal. O paredão de drywall, as portinhas encurvadinhas, que bonitinhas. Então eles estão fazendo um paredão, ó. Bacana. Ali, ó, painel de fachada, tá vendo como é que fica? Então, o painel de fachada por dentro fica igual uma parede normal. E a gente botou as placas de gesso junto da estrutura do steel frame, tá? Ali, ali no fundo dá pra ver ainda a placa de gesso, tá? Então fica igualzinho, gente. Fica bem, ó que bacana. Bem bacana. Essa aqui vai ser a quadra poliesportiva. É a quadra poliesportiva do colégio. E vamos? A gente vai pro telhado agora, Buxiche? Então vamos lá, hein? Partiu subir pro telhado. E aqui, ó, a parte do drywall. Não, vamos subir. E aí, dá ou não dá? Aqui é a laje técnica, né? Tipo, os condensadores já funcionaram, essas coisas. Aí, pra você ver, aqui atrás é um outro painel de fachada. Só que aqui, como é externo, a gente fechou com cementícia. Isso aqui é fechamento de cementícia também. Isso é fechamento de cementícia. E o que é mais legal que você vê aqui? Esse é o cementícia com tratamento de junta aparente. Você vê que ela fica meio que aparentezinha um pouquinho aqui, tá vendo? Então, esse é o mais barato que a gente tem no mercado, mais simples. E quando você tem mais áreas assim, escondidas, técnicas, que não aparecem, que ninguém vê, você pode usar o tratamento de junta aparente, que não tem problema nenhum. Como é que é? A gente coloca um cordãozinho, delimitador, né? Passa primer e usa o silicone da Brasilite, né? Sela Max. Então a gente tudo fez aqui com Brasilite, né? E é exatamente esse produto. Cordão, delimitador, primer e Sela Max. E pra que, ó, gente? Aqui, ó, viu? Puxa, já até achou o vidro. Aqui, ó, o Sela Max, tá vendo? Da Brasilite. Funciona perfeitamente na fachada. É aquela história, marca um pouco, você tá vendo? Marca. Ah, ele ainda tá marcando. Mas, cara, é escondida lá, esse técnico. Então, na hora de você economizar na sua obra, fazer otimização, faz nisso. Parede escondida, né? Pô, usa um negócio mais simples que funciona, não tem problema. E aí vamos subir pro telhado. ó, aqui em cima ainda dá pra ver a sementícia cru, a membrana de vapor, e aí o que eles vão fazer depois é botar um rufozinho aqui. Tem que sempre cobrir com rufo, viu, gente? Não pode deixar aparente, não. Vocês estão vendo? Tá, tô eu em cima do telhado, gente. Nervosinho? Diga pra você que eu não vou andar no telhado. Não pisa na altinha, não. É só no baixinho que a gente pisa, tá? Pra não amassar, não estragar. Esse telhado aqui é telha sanduíche. E aí, ó, vou mostrar um detalhe importante pra vocês do que foi feito. Ó, isso aqui é o que a gente chama de contra rufo, você tá vendo? Tem a telha metálica. Aí a gente botou o contra rufo e depois a gente botou a placa cimentícia aqui, você tá vendo? Coloca a cimentícia. Aí depois por cima aqui eles têm que vir e botar um chapéuzinho, puf! Entendeu? Que aí termina a vedação. Igual tem ali, só que aí tem que continuar e botar em cima de todo o perímetro. Essa amarelinho, bold coat, ele é como se fosse uma impermeabilização, mas mesmo com ele a gente precisa botar o chapéuzinho, o rufo. Isso é muito importante. Então, normalmente isso é trabalho do do calheiro, né? Ou de quem faz o telhado. Sempre que for fazer telhado embutido, seja painel pronto, seja steel frame, tem que colocar contra rufo e rufo. Ó que legal aqui, ó! Vai! Cimentícia aparente ainda, eles não pintaram, tá vendo? Só o Sela Max que eles botaram, tá vendo? Então aqui ainda tem que pintar, né? Bonitinho, pra poder botar o acabamento. Mas você consegue ver como é que é o tratamento de junta aparente. E aí, dica pra você, tá? Que trabalha com obra. Não deixa de vesturear a obra, mesmo nos lugares mais chatos e difíceis, tá? Tipo, subir no telhado. Porque locais como o telhado costumam dar muito problema de infiltração. Tipo, a gente tá andando aqui com cuidadinho. Mas quem disse que todo mundo que andou aqui pra fazer, por exemplo, a gente tem um sistema de SBDA, né? Que são esses cabos daqui, né? A gente tem a clarabóia. Quem disse que o pessoal que fez esse serviço tomou o mesmo cuidado? Então sempre vistori, né? Fique de olho, porque é água, gente. Pra dar problema, batata. Entendeu? Batata. Então a gente tem que tomar sempre muito esse cuidado, tá? Dica pra você. Suba no telhado. Ó, aqui são as janelas redondas que a gente viu pelo lado de fora. Você tá vendo? Da onde vai ser o banheiro. Uma, duas, três, quatro. Aí ela se repete nos andares de baixo. Bacana, né? Ó, o buraco que eu subi. E voltamos pra quadra. Aí, tá vendo? Outra janela redonda ali, outra ali. Bacana, né? Agora um detalhe importante que a gente tomou cuidado na época de projeto, né? Aqui, você tá dando essa viga aqui e essa viga aqui. O que que acontece? Quando a gente tinha que botar painel nesse paredão e tinha essa janela em fita, falei, ó, gente, eu não posso apoiar o painel só embaixo, né? Eu preciso apoiar ele em cima pra estabilizar. E aí eles foram botar essas vigas, né? Tanto aqui, quanto aqui, pra gente conseguir estabilizar os painéis. Então você vê, né? Que a conversa entre as disciplinas são muito importante pra gente conseguir compatibilizar tudo direitinho, né? Olha só, tá vendo? E aí ficou super firme. Super firme, gente. E aí a gente botou mais um coragem que não dá nem pra ver, porque tá pela parte de baixo da viga, sabe? Nossa, isso é mais um coragem que ficou legal. E em cima também não dá pra ver nada, porque ele tá aqui na parte de cima, então não dá pra ver que tem nenhum tipo de fixação entre os elementos, né? E olha os meninos ali olhando a ferramenta. Vamos mostrar as ferramentas pra vocês.